Alô, cumpade e cumpade! O Arraiá do Em Revista é nesta terça-feira, a vivo, às nove da noite. Vai ser uma festa cheia de atração pra vocês. Vem se divertir com a gente. Vai ter cantoria e muita comida boa demais, sou! E você é nosso convidado. Te espero! E você é nosso convidado.